O que faz daquele jeitão? Tropa dupla oficial daquele jeitão Quem não dança se balança, viu bebê? Ô que churro galado daquele jeitão Marcelo Avacá daquele jeitão Vai rebolando gostosinho pra mim Já tô chapado, já bolei um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macentinho Vai rebolando gostosinho pra mim Já tô chapado, já bolei um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macentinho O ramo lança pra elas, essa treva é assim Parecia tempestade na dor, raios que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Né do Divulgações O swing da favela, filha É apertório novo daquele jeito, viu? LK Produções Marcelo Avacá daquele jeitão, viu? Paredinha maquinata daquele jeitão, viu? Vai rebolando gostosinho pra mim Já tô chapado, já bolei um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macentinho Vai rebolando gostosinho pra mim Já tô chapado, já bolei um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macentinho O ramo lança pra elas, essa treva é assim Parecia tempestade na dor, raios que brotou Parecia tempestade na dor, raios que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Sim Passei o Avacá daquele jeitão, viu? Meu parceiro Bob e o Uber, aquele jeitão Segue lá no Instagram Arroba Arrombadão Original, viu? Minha Divulgações Aquele jeitão J.F. da vida daquele jeitão Ela pensa nem bem no trabalho Ela sonha comigo, dormindo Ela tenta tirar, mas não sai Viciou no leite, mas quando eu tô Tô na boca na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Bom, eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Bom, ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo, dormindo Ela tentou tirar, mas não saio Viciou no leite mais bonito Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Bom, eu tô na boca e na mente dela Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, toque na costela, safado gostoso, sexo bom Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, toque na costela, safado gostoso, sexo bom Neto Divulgações Bate na lata ladrão, vai bebê Liga no menor que é sucesso, viu bebê Ela pensa nem bem no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar o barulho saio, viciou no neite mais curto Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, toque na costela, safado gostoso, sexo bom Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, toque na costela, safado gostoso, sexo bom Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, toque na costela, safado gostoso, sexo bom Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar o barulho saio, se eu não leite mais bonito Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, toque na costela, safado gostoso, sexo bom Boca Estúdio Tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, toque na costela, safado gostoso do sexo bom Tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, toque na costela, safado gostoso do sexo bom Bate na lata ladrão, do jeito que elas gostam, vai Solta o pito e o cachorrão Gol do choque daquele jeitão, viu? Que novinha safada, gostar de um baseado Quando cola com os cria, os peipa fica pirado Safada que é ela, adora o esculacho Se brotar no humor é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Tô foder gostoso, não dá, não dá, não dá, não dá Vou sentar por cima, tô representar embaixo Se meus carna treta é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Tô foder gostoso, não dá, não dá, não dá, não dá Vou sentar por cima, tô representar embaixo Se meus carna treta é vapo, vapo, vapo Neto divulgações Vou dar um vaso daquele jeitão, viu? Bate na lata ladrão, do jeito que elas gostam, viu? Que novinha safada gosta de um baseado Quando cola com os cria, os peipa fica pirado Safada que é ela, adora o esculacho Se brotar no humor é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso, mal andado baseado Vou sentar por cima, vou representar embaixo Se moscar na treta é bapu, 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 bapu Que postura é essa de bandido que eu lembro? Vou fuder gostoso, mal andado baseado Vou sentar por cima, vou representar embaixo Se me cascar na treta é bapu, 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 bapu Vem o parceiro, medalha daquele jeitão, viu? Bola, gringo do Uber, aquele jeitão Ah, sei lá, vaca, daquele jeitão Virando gravações Do Alvaz, daquele jeitão E ela pede que eu boto e boto é sem parar Ela pede que eu boto e boto é sem parar Vai ser taco, taco, taco e porro é te socar Eu tô na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete é tete, que é em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um bapu, bapu, me leva pro teu barraco Vem frágil, bolote, se não tá que me taco, taco, taco Vem me dar um bapu, bapu, me leva pro teu barraco Vem frágil, bolote, se não tá que me taco, 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 taco Bota o copão pra cima, que o amorzinho tá tocando, viu, bebê? Neto divulgações Eu não desço sem balançar Liga no menor que é sucesso, viu, bebê? Ela pede que eu boto e boto é sem parar Ela pede que eu boto e boto é sem parar Vai ser taco, taco, taco e porro é te socar Vai ser taco, taco, taco e porro é te socar Eu tô na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete é tete, que é em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um bapu, bapu, me leva pro teu barraco Vem frágil, bolote, se não tá que me taco, taco, taco Vem me dar um bapu, bapu, me leva pro teu barraco Vem frágil, bolote, se não tá que me taco, taco, taco Vai jogando, vai, vai jogando, vai, vai jogando, vai O swing da favela, vida J.F. da mídia, daquele jeitão O rapazinho tá de volta, viu, bebê? Vai, Biel Qual será a sensação que ela sente se olhar no espelho e ver que é a mais gata Desde novinha com esse olhar de felina tem que ter cuidado se não mata E abusada, sai da zona norte com a cara fechada É foda, viu? Neto Divulgações E ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Finge que entende nada Ai meu Deus, me dá sinta paciência Muitas vezes sem coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho Parei com o jeitinho Com o cabelo cacheado Quem me dera ser um cara Quem me dera ser abençoado Do jeito que elas gostam, viu Bate na lata ladrão As patroas daquele jeitão, viu Troca dúvida oficial daquele jeito Vogue studio Qual será a sensação que ela sente se olhar no espelho e ver que é a mais gata Desde novinha com esse olhar de felina tem que ter cuidado se não mata E abusada, sai da zona norte com a cara fechada É foda, viu? E ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus, me dá sinta paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho Parei com o jeitinho Com o cabelo cacheado Quem me dera ser um cara Quem me dera ser abençoado Bate na lata ladrão Paredinha magnata daquele jeitão, viu Bora gol do chão aqui daquele jeito, viu Quem não dança se balança Sim Música nova pra vocês, viu Rap é todo novo daquele jeitão Quem não dança se balança É assim, vem E bora bebê, fica doidão Pega as gatas, sou mulherão Eu tô sem ex, sem atual Viva a putaria no carnaval Bora bebê, fica doidão Pega as gatas, sou mulherão Eu tô sem ex, sem atual Viva a putaria no carnaval Vai com o rabetão no chão Daqui cada ano o parelbão Vai com o rabetão no chão Daqui cada ano o parelbão Daqui cada ano o parelbão Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão, dá clicada no paredão Bate na teladrão Do jeito que as gochas, viu O Ramosinho tá de volta, viu, bebê Vem assim, velha Bora, bebê, fica doidão Pega as gatas, sou mulherão Eu tô sem ex, sem atual Viva a putaria no carnaval Bora, bebê, fica doidão Pega as gatas, sou mulherão Eu tô sem ex, sem atual Viva a putaria no carnaval Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão, dá clicada no paredão Vai com o rabetão no chão, dá clicada no paredão Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão Daquicada no paredão Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão Daquicada no paredão Eu parceiro medalha daquele jeitão, viu? Divisgo mesmo, parceiro Isaac Tamo juntão daquele jeito, viu? Do que era maçã, hein? Tamo juntão, hein? Tudo ao vivaz daquele jeito, viu? Boque Estúdio Diferente dos iguais, viu? Bom, vem aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Ramosinho é famoso Doze papo de Agostinho Arrasta lá pro cantinho Sou relicado, mas sim Brabo alemão assim, deixa pra mim Eu bombei aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Ramosinho é famoso Doze papo de Agostinho Arrasta lá pro cantinho Sou relicado, mas sim Brabo alemão assim, deixa pra mim Você me faz também Por mais que eu rode o mundo Ainda vou sentir o seu cheiro Eu me lembro bem Essas putas me deixou sozinho Dormir com o travesseiro Você me faz também Por mais que eu rode o mundo Ainda vou sentir o seu cheiro Eu me lembro bem Essas putas me deixou sozinho Dormir com o travesseiro Neto divulgações Você me faz também Por mais que eu rode o mundo Ainda vou sentir o seu cheiro Eu me lembro bem Essas putas me deixou sozinho Dormir com o travesseiro Quem não dança se balança Viu bebê? Segue lá no Instagram Arroba Ramo Badão Viu? Bombeia aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o Ramosinho é famoso Doze papo de Agostinho Arrasta lá pro cantinho Sou relicado, mas sim Braba alemão, assim, deixa pra mim Bombei aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Ramosinho é famoso Doze papo da Agostinho, a raça é lá pro cantinho Sorrificado, mas sim, braba alemão, assim, deixa pra mim Você me faz também Por mais que eu rode o mundo, ainda vou sentir o seu cheiro Eu me lembro bem Essas putas me deixou sozinho, dormi com o travesseiro Você me faz também Por mais que eu rode o mundo, ainda vou sentir o seu cheiro Eu me lembro bem Essas putas me deixou sozinho, dormi com o travesseiro Você me faz também Por mais que eu rode o mundo, ainda vou sentir o seu cheiro Eu me lembro bem Essas putas me deixou sozinho, dormi com o travesseiro Novinho a pé da visão, no que eu vou te dizer Quem tá mandando o pesado é o MC Magão Naldo Silva, solta o beat que nós bota pra fuder E quem tá divulgando é Neto Divulgação Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão Pro moral do YouTube que é Neto Divulgação Atualiza seu pendrive pra tocar nos paredão Novinho a pé da visão, no que eu vou te dizer Quem tá mandando o pesado é o MC Magão Naldo Silva, solta o beat que nós bota pra fuder E quem tá divulgando é Neto Divulgação Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão Pro moral do YouTube que é Neto Divulgação Vai com o rabetão no chão Pro moral do YouTube que é Neto Divulgação Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão Pro moral do YouTube que é Neto Divulgação Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão Atualiza seu pendrive pra tocar nos paredão Atualiza seu pendrive pra tocar nos paredão no chão Atual chest Atualiza seu pendrive pra tocar nos paredão no chão Atualiza seu pendrive pra tocar nos paredão naSidoreção